É um assunto que ele está colocado, está posto. Ontem chegaram algumas mensagens de algumas pessoas questionando por que a imprensa passa as notícias dessa forma, por que é que vocês têm que ficar repetindo o tempo todo, associando ao presidente Jair Bolsonaro? Ora, porque é o óbvio, porque foi o que aconteceu, porque é um assassino que chega em um local falando o nome do presidente da República e dispara contra um aniversariante que tem toda uma decoração de festa com a cara do adversário principal, adversário político dele. É isso, a gente está falando de fato. A gente não está interpretando coisas, não é questão de interpretação. É um fato que aconteceu, por isso a gente está associando uma coisa à outra. Sim, é um crime de intolerância política, claramente, que trata dos dois principais adversários nessa eleição. Exatamente. Então, assim, ah, e se fosse com... não é com outro adversário. Porque se fosse com fulano de tal, não, a gente está falando de fato estabelecido. Não é. Isso é uma coisa. A gente tem que também ter em mente, é claro que assim, quando a gente fala que esse tipo de comportamento, a gente está falando de um homicida, né? A gente está falando de um assassino. É um criminoso. Isso é um ponto. A gente está falando de uma pessoa que pode ter sido levada a agir dessa forma a partir de falas, de atos, de insinuações, de mensagens que foram passadas por alguém que ele interpreta, considera como um líder. Ontem a Ellen falava sobre isso, inclusive trazendo números, inclusive trazendo dados científicos que foram publicados em uma revista científica. A gente não está falando simplesmente de interpretação, a gente já está analisando números. Isso é uma coisa. Sobre o peso do discurso, né? Exatamente. A força do discurso, a força da palavra de um líder, né? Usando, é, não só esse exemplo, usando o exemplo do presidente americano Donald Trump. Isso é uma coisa. Outra coisa, quem votou no presidente Jair Bolsonaro, quem apoia o presidente Jair Bolsonaro e continua apoiando? Que é muita gente. A gente está falando de uma base de 30% do eleitorado que se mantém fiel ao presidente independentemente do que aconteça. Vamos colocar aí uma análise empírica ou de sensação, percepção, a partir do que as redes sociais estão mostrando nesse momento. O eleitor do Jair Bolsonaro, ele aprova esse fato? Ele apoia o que esse homem fez? Em geral, não. Eu não tenho visto pessoas dizendo, não, está certo, é isso mesmo, ele tem que fazer isso. Então, é importante para a pessoa que apoia o presidente da república, né? Vamos conversar sobre isso? O que é que você está achando disso? Vamos refletir? Isso, de fato, é... Porque é importante a gente entender quais são os anseios dessa pessoa. O fato... Por que é que vocês falam tanto que ele é bolsonarista? Ele se colocava assim nas bios dele, né? Ali nas... Redes sociais dele. Redes sociais, nas apresentações dele. Como é que ele se definia? Um bolsonarista, acima de tudo. Então, é por isso que a gente fala tanto. Você que é apoiador do presidente da república, o que está achando disso, né? Eu acho que é importante a gente conversar, a gente chegar num ponto aí, porque estamos todos do mesmo lado. E a gente tem que estar todo mundo do mesmo lado, independentemente do candidato que apoia, do partido que apoia. A gente quer o bem comum e a gente não tem que se armar para atacar, se atacar, né? Uns atacar os outros, enfim.